É com o pai do Ricardo, e do Roberto? Não, claro! Claro, ainda possivelmente eu não me conheço nem nada Agora vai dizendo como é que tens que ir para a casa do Ricardo que tu não fez Ai meu Deus... Eu vou para a casa do Viviano, eu também estou a mãe aqui Tchau! Tchau! Estava o urso Onde é que estava? Olha eu bati no telhado SHUT THE FUCK UP! OH SHUT THE FUCK UP! O cara já era champion! You're the fucking gun! You're the fucking gun! Nobody... O roguete, esquece! O roguete é tão rabo! O que é que vai fazer? Esquece da bola! Eu... Vai Ricardo, vai Ricardo, vai Ricardo! Ricardo! Ricardo, o homem! O homem! O tanne! O homem que manjou a mena! Manjou... 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 dynamite... Manjou... A ee... Ah ee... H du que sabe que seja errado... Hijel... É belo... É tudo que o canal já. O que é essa Struths? Ela é f***a, ela é f***a. E aí que anda a passe mesmo. CEDELP. O gajo estava bem, o gajo estava bem metido. O gajo estava no sitio, o gajo estava no... Tinha o timer, este p*** tem... Este p*** tem... Este p*** tem... O gajo era champion. O gajo... Como é que sabes isso? Por causa das rochas. É teu conhecido? É teu conhecido? É esse? É. É esse, Ricardo? Não, não tenho. Não, o cara é um saco. Não sou champion. Só sei o que podemos fazer. Tudo pode ir p***. Isso é o que vou fazer depois. Vou fazer agora. Mas a merda. Não, eu ia ouvir aqui agora. Está aquecer. O Erdo vai com o c***! Defenda-se! 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 Meu, tu é que estás voltado para a mala. Não, estavas voltado. Olha, estavas direito a olhar-me. Olhá-me, 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 olhá-me. Vamos lá. Vá, estavas voltado para você! Ei, você está voltado para a mala. O que é a dor? O que é a cara de todo tipo de vídeo? O que é? O que é bom? O que é bom? O que é bom? Eu sei o que estou jogando! Não foi! 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 Vocês já repararam que isto aqui é em Tóquio? Hum? Quem? Publicado? Pois tu estás, andas lá na terra dos baletes e dos... ... e dos... ... e dos semes da kid. E dos semes da kid. Estou com um sotaque esquisito, diz ele. Não é. Nem quero nem apanhar. Está fake? Só não me abanhas. Aqueles menores a falar a Lisboeta. Oh moço! Oh, como é que é? Bolas, puto! Puto! Oh puto! Oh puto! Oh puto! Oh puto! Oh puto! Não estás bem a ver. É falar youtuber. Sério youtuber. Yeah. Oh man. Não tenho... Não tenho como falar a Lisboeta. Oh. Ei mano. Não estás bem a ver. Puto! Que situação é minha! Que situação dramática rapaz! Eita eu aqui. Estão no meu desejo. É pena. Estava aí. Estava aí. Estava aí. Estava aí. Estava ainda a acabar. É pena. Não morreria hoje. Isso. Não. 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 Ei que trapalhões. Ei que trapalhões aos avardolas. Puff. Nunca vi tantas trapalhistas. Oh man. Oh boy. Oh boy. Ei baguetes. Pega. Ei. Ele meter a própria. Ei ao baixo. Ei ao baixo. Ei ao Roca. Tu nunca me enganaste. Tu és um guanjo burreiro. Mas foda. Oh. Que puta da mesa. Oh Deus. Estás tão furrido. Oh. 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 Técnica secreta. Vamos empurrar nossa equipe. Oh. Vamos meter-nos à frente. Só porque sim. Está mais fortes. Está mais fortes. Mesmo. Onde é que tu os plebs? McLovin. Fora tu anti-McLovin. Ah. Oh. Se eu não estiver aqui, como é que era a festa? Era muito mais amigável. Ui. Então não era. Mas não tinha era canaísmo. Canto? Morava aos 10 e acabava aos 20. Não, essa não sabes. Essa não sabes. Este é o McLovin, não é nada de especial, caralho. Os mongos. Pega lá. Vamos dar para... Está dando a flame já. Ai por caralho. Traidor. 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 Mandido. Seu vandalo. Seu vandalo. Traiço um batalho. Sim. Clown Fiesta. Vocês não defendem isso. Mas como é que é feito? O que é o mapa é Tokio. Sim. 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 Sim.